Ela vem se apresentando cada vez mais confiante e ambiciosa nos álbuns que ela constrói, de onde ela se inspira, né, artisticamente. Ela me respondeu que ela sempre fica muito curiosa sobre as coisas que causam incômodo. Então, esse é um lugar que ela procura saber através de experiências e de coisas que ela passou e etc. Pra buscar esse lugar pra se inspirar. Enquanto isso, ela está aqui humming. Girl for me... Yeah, 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 baby. I wanted to have a live score.